Com a lã em parte, mas em grande parte. Por quê? Porque existe uma questão que a gente não está acostumado no Brasil, que é a questão que você falou da responsabilização. Se alguém tira a carteira de motorista, ele atropela alguém, ele é responsabilizado. Se alguém abre um provedor e comete um erro, ele tem que ser responsabilizado. Não é o engenheiro, o responsável técnico, que vai dar essa credibilidade, por exemplo, do serviço não parar. Tanto é que tem prefeituras no interior que estão trocando grandes empresas por pequenos provedores na prestação de serviço da rede deles. O que acontece é o seguinte, onde é que eu concordo em parte? Ontem eu estava vendo isso no site da Anatel e parei para refletir sobre esse tema. Quando eu vi lá a exigência do CREA, me veio a reflexão. Por que a necessidade de um responsável técnico? Por que um mínimo de conhecimento? Você deveria ter um mínimo de conhecimento, talvez contratar um técnico, talvez não ter um responsável técnico, mas você ter um corpo técnico dentro da empresa é necessário, a prestação de serviço. Não você ter a obrigatoriedade de você chegar e ter uma anotação de responsabilidade técnica no CREA ou não. Você tem que ter um corpo técnico. O mercado poderia regular isso tranquilamente nos seus editais de compra e etc. Você tem que ter um técnico ali... Então, sua opinião diz que você não precisaria ser uma exigência do governo, do órgão regulador, mas que o mercado na contratação fizesse essa exigência. Exatamente, a exigência. Então, por exemplo, um hospital, na hora de contratar, só contrataria provedores com esse requisito. Porém, que esse requisito não fosse estatal. Que hoje é um requisito estatal. Mas veja bem... Uma regulação que priva muita gente de estar no mercado hoje. Mas veja bem, não é na TEL que exige. Não, não é na TEL. Não, não estamos falando disso. Ela só segue a lei. É a CREA. E a lei diz que... A empresa... É a lei dos CREAs e conféries. É a CREA. A empresa de telecomunicações precisa ter um responsável técnico. Sim, sim. É o CREA. Sim, sim. É uma exigência do organismo que... Sim, sim. ...administra a categoria. A CREA só exige a apresentação de uma coisa que a lei diz.